Após tanto esforço, dias e noites sem dormir estudando, chegou a hora de colher os frutos de toda essa dedicação. A nota do Enem já está para sair e assim você, estudante, poderá ingressar numa universidade pública. Mas como? O SISU, Sistema de Seleção Unificada, te dá essa chance. Quer saber como funciona? Tem alguma dúvida? Fique comigo e assista ao Saiba Mais. O nosso convidado de hoje é Tiago Leitão, Coordenador-Geral de Políticas de Educação Superior do Ministério da Educação. Bem-vindo. Obrigado. Tiago, antes da gente falar propriamente do SISU, é importante a gente entender as várias formas de se ingressar, de entrar em universidades, usando a nota do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. E sobre isso, nós vamos abrir o programa com a pergunta de um radialista de Sorocaba. Acompanhe. Olá, eu sou o radialista Roberto Neander, da Rádio Sorocaba, da cidade de Sorocaba, São Paulo. E nós gostaríamos de saber qual a diferença entre ProUni, FIES, SISU e Quero Bolsa. O Roberto nos trouxe um questionamento que muitos estudantes também fazem. Há uma diferença bastante importante entre os programas do Ministério da Educação para acesso à educação superior. O ProUni, ele é um programa que oferta bolsas de estudo. Então, o estudante, ele estuda na sua graduação, não paga nada durante esse período, e quando ele termina, ele não tem nenhuma dívida, nem com a instituição, nem com o governo, caso ele tenha recebido uma bolsa integral. O FIES, não. O FIES é um programa de financiamento, é como um empréstimo bancário. Então, o aluno, ele não paga nada enquanto ele está estudando, ele paga só uma taxa mínima, e quando ele termina, então, ele é obrigado a adimplir essa dívida que ele contraiu junto ao governo. O SISU é um sistema de seleção unificado. O SISU, ele é um sistema que unifica os vestibulares de várias instituições federais para permitir esse acesso às instituições públicas. E o Quero Bolsa não é um programa do Ministério da Educação. Olha só. Eu confesso que não tenho informações sobre ele, né, não poderia passar nenhuma informação. Não faz parte do MEC. E as notas do Enem, a nota final, vai sair agora, em janeiro. E por isso, o estudante já tem que estar preparado para saber como bem utilizá-la, né? E por isso temos essas opções, SISU, ProUni e FIES. O primeiro vem o SISU, né? Isso, Lilian. A nota do Enem é o pré-requisito necessário para que os estudantes acessem o ensino superior via SISU, via ProUni ou via FIES. O primeiro processo seletivo é o do SISU, seguido pelo do ProUni e, por fim, temos o do FIES já em meados de fevereiro. O SISU, como você colocou aqui, né, é uma forma de ingressar, né, de entrar realmente no ensino superior, uma universidade pública. Vamos lá. Quanto tempo que existe o SISU? Qual o objetivo dele, a finalidade? Por que que ele surgiu? Bom, vamos lá. O SISU, ele começou, ele é desde 2010, né? Ele começou, o primeiro processo seletivo do SISU foi em 2010. Não sei se você lembra, mas antigamente, quando não existia o SISU, quem gostaria de ingressar no ensino superior era obrigado a passar por todo o processo seletivo de todas as suas opções. Então, se você quisesse prestar três instituições diferentes, você era obrigado a pagar três taxas de matrícula, prestar três provas diferentes, muitas vezes se deslocar do seu local, né? E ir na universidade, né, para fazer o processo seletivo. Isso era um processo muito dispendioso financeiramente, quanto psicologicamente para os estudantes. Hoje, o SISU, ele permite que você se inscreva em 128 instituições, são mais de 247 mil vagas, ou seja, e o estudante, ele precisa apenas de um ponto de internet para essa inscrição. Ele pode fazer a inscrição via celular, via computador físico, via tablet, em qualquer canto do Brasil e do mundo, né? Hoje em dia, um estudante que tem dificuldade de mobilidade, por exemplo, que mora no interior da Amazonas, por exemplo, ele, com seu celular, com seu tablet, ou mesmo com computador físico, consegue se inscrever em qualquer universidade que participa do SISU, mas de qualquer estado do Brasil. Então, a inscrição é exclusivamente pelo site, né? A inscrição é exclusivamente pelo site, pela internet. E você colocou aqui, né? Ele dá essa grande vantagem, que é você concorrer a várias universidades, né, do nosso Brasil, de uma única forma, né? Não precisa fazer vários vestibulares. E aí, ele tem várias opções durante o ano? O processo seletivo é uma única vez? Não. Não. A gente tem dois processos seletivos do SISU por ano, né? O processo seletivo de meio de semestre e de início de semestre. Então, o nosso processo seletivo agora, que vai se dar agora em janeiro de 2020, depois nós temos um que provavelmente vai ser em julho de 2020 também. O estudante, ele, hoje, ele precisa apenas fazer a prova do Enem para concorrer às vagas dentro do SISU. Só lembrando que tem que ser sempre o Enem mais atual. Ou seja, para participar desse nosso processo seletivo agora de janeiro, ele precisa ter feito o Enem de 2019. Mesmo que ele tenha passado no Enem edições anteriores, ele não pode usar essas notas, né? Não usa essa nota. Tem que ser de 2019. Exatamente. Ele usa apenas a nota do Enem de 2019. E a questão das novidades, né? Como todo ano, a gente gosta de saber quais são as novidades do processo. Vamos lá com o que tem de novo no SISU 2020. Bom, o SISU de 2020 não trouxe novidades em termos de mudança de política. As políticas são as mesmas, mas ele trouxe uma novidade que é muito importante para o estudante, que é a facilidade que o estudante vai ter agora em fazer seu processo de inscrição e as suas consultas de opções. Foi desenvolvido dentro do Ministério da Educação um novo portal, um portal mais moderno, um portal mais seguro, mais amegável para navegação e, dentro desse portal, o sistema de inscrição. Então, hoje o aluno vai poder se inscrever de forma mais amigável, de forma mais clara. Ele vai poder usar vários filtros que antes ele também não poderia utilizar para poder selecionar as suas melhores opções. Então, é uma mudança muito tecnológica e de facilidade para o estudante na hora de escolher suas vagas e de se inscrever dentro do SISU. E como você colocou aqui, o critério de participação no SISU é o número de inscrição do Enem e a senha. Agora, você, candidato, não entre em pânico se esqueceu a senha. Tem como recuperar no site do INEP. Confira como no vídeo produzido pelo Ministério da Educação. Acesse enem.inep.gov.br Depois, responda ao teste de figuras e informe o seu CPF. No canto inferior, ao lado direito da página, clique na opção Esqueci minha senha. Então, você terá a opção de alterar o e-mail ou de receber a senha no endereço cadastrado. Se você não tiver mais acesso à conta cadastrada no sistema e escolher fazer a alteração, precisará confirmar os dados e informar o novo e-mail. Caso alguma informação esteja incorreta, refaça o procedimento. A senha será enviada para o novo endereço cadastrado. Bem prático, né? Bem prático, Lilian. Aquele estudante, né? O candidato que já participou de outros SISUs e já tem uma senha. É sempre essa mesma senha ou sempre tem que estar atualizando? Não. A senha que é utilizada dentro do SISU é a senha que está cadastrada no Enem de 2019. Então, se ele participou de outros sistemas de seleção unificado com outras senhas, ele não vai poder usar a senha que foi registrada naquele processo seletivo. Tem que ser a senha e o número de inscrição do Enem 2019. Agora vamos para aquela parte prática. Ok, coloquei a senha, entrei no site. Qual é o próximo passo? O próximo passo é o estudante escolher as suas opções. Então, ele pode escolher até duas opções, dentre cursos, instituições, local de oferta, né? Qual campus ele gostaria de estudar e qual a modalidade, então, que ele se enquadra. E você falando aqui de cursos, são em média quantos cursos ofertados? São cerca de 6.500 cursos, mas se a gente levar em consideração que cada curso pode ter vários locais de oferta e dentro de cada um desses locais de oferta a gente tem várias modalidades de concorrência, a gente tem mais de 43 mil opções dentro do SISU. E tem como traçar qual é o curso com mais vagas? O curso com mais vagas para esse ano foi administração de empresas seguido de pedagogia. E também o estado que mais oferta? O estado que mais oferta vagas dentro do SISU é o estado de Minas Gerais. É o estado que mais tem universidades federais também, né? E seguido de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia. E no site do MEC a gente tem as principais informações desse período de inscrições, né? Vamos ver aqui na tela para a gente ter bem certo quais são essas datas para não ficar perdido, né? Exatamente. Período de inscrição, né? 21 a 24 de janeiro, você já falou aqui das duas opções de curso. Antes de tudo, vai ter taxa para pagar a inscrição? Não, essa é uma grande novidade que o SISU trouxe para os estudantes. Além dele poder se inscrever em qualquer lugar do Brasil e do mundo, ele não tem nenhum custo para essa inscrição. Agora falando um pouquinho sobre essas opções de curso, são duas. Como é que funciona? Ele pode escolher qualquer curso, qualquer universidade, pode fazer a mistura que quiser? Pode, pode fazer a mistura que quiser. Ele escolhe então um curso dentro de uma instituição e dentro desse curso ele escolhe qual a modalidade que ele deseja concorrer. Então, nós temos três tipos de modalidade, modalidade de ampla concorrência, modalidade de ações afirmativas, ou seja, aquelas vagas que podem ser reservadas pela instituição para cumprimento de qualquer ação afirmativa e a vaga reservada para a lei de cotas, que é a 12.711 de 2012. O importante, você está falando aqui dessas modalidades, é que quando for escolher a opção de curso, essas duas, tem que ser a mesma modalidade, não é para um curso eu escolho a modalidade SISU e para o outro curso é modalidade Y, não, tem que ser a mesma. Na verdade, o estudante só não pode para dentro do mesmo curso escolher modalidades de concorrência diferentes. Então, dentro da mesma opção, ele não pode escolher ampla concorrência e vagas reservadas, por exemplo. Mas ele pode escolher, concorrer por ampla concorrência para um curso e vagas reservadas para outro curso, isso ele pode. Ah, tá. E lembrando que tem que comprovar, né, uma vez que selecionada a modalidade, não é porque quer. Isso, exatamente. Uma vez que ele é selecionado dentro dessa reserva de vagas, ele vai comprovar essas informações na instituição de ensino. Então, a instituição de ensino já dentro do SISU, ela já insere quais são os documentos que comprovam essas informações. O aluno, quando ele seleciona essa modalidade, ele já se depara com esses documentos, então ele já sabe de antemão qual é o documento e qual é o processo que a instituição utiliza para que essa informação seja comprovada. São Paulo participou em peso do programa. Agora temos a dúvida do radialista Rodrigo Mazei, também da Rádio Sorocaba. Como deve ser comprovada a cor ou raça dos estudantes selecionados pelo SISU, as vagas reservadas? Bom, Lívia, essa pergunta também é bastante importante do Rodrigo. Cada instituição é autônoma para a definição do seu processo de seleção. Então, é ela que define como ela vai verificar as informações que ela exige dentro das políticas afirmativas da instituição. Ou seja, não há um padrão utilizado para comprovação de cor, por exemplo, de cor e raça. Cada instituição que define pode ser autodeclarado, pode ser uma comissão. A instituição é que é livre para determinar como ela vai fazer essa comprovação. Mas o importante é que o estudante já sabe de antemão, quando ele escolhe aquela opção, qual é o procedimento que a instituição vai adotar para comprovar essa informação. É interessante isso que você está falando, não só nessa questão de comprovação das ações afirmativas, lei de cotas e tudo mais, mas também na questão de como vai usar a nota do Enem. Também cada instituição, cada universidade tem seu jeito. Exatamente. As instituições podem definir alguns pesos diferentes para cada uma das notas do Enem. Então, tem instituição que dá peso um pouco mais alto para as provas de matemática e suas tecnologias, por exemplo, para cursos de engenharia. Então, cada instituição, em cada um dos seus cursos, pode definir qual peso ela vai adotar em cada uma das provas do Enem. Como você falou aqui, cada instituição tem o seu peso, vai adotar essas medidas. E é sobre isso que o Diego Cavalcante, de Santos e São Paulo, quer saber. A plataforma informa como cada instituição utiliza a nota do Enem? Exatamente. A plataforma... Vai estar informando. Vai estar informando. Em cada uma da opção que o estudante se depara, em cada opção que ele se depara, ele já identifica quais são os pesos que são utilizados para aquela opção. Então, o que acontece é que muitas vezes a média do estudante, ela varia de acordo com a opção que ele escolhe. E os estudantes, às vezes, ficam um pouco em dúvida com relação a isso. Por que minha média para um curso está mais baixa do que para outro curso? É justamente por isso. Porque como as instituições podem adotar pesos diferentes, no final das contas, a média do aluno vai variar de acordo com a opção que ele escolheu. Porque cada curso também pode ter sua média, né? Então, é uma infinidade que tem que pesquisar, né? Exatamente. Exatamente. O estudante, é importante que ele entre no sistema, principalmente nesses cinco dias de inscrição, ele entre no sistema e veja qual é a nota de corte que já está sendo divulgada para ele ter um indício de que ele pode ou não ser aprovado naquela opção dele. Agora, nós vamos fazer uma pausa e voltamos em seguida. Fique ligado. Estamos de volta com o Saiba Mais, hoje conversando sobre o Sisu e contamos com a presença de Tiago Leitão, coordenador-geral de políticas de educação superior. Como a gente estava conversando no primeiro bloco, Tiago, né? Vamos agora continuar a nossa conversa lá. Faltou falar sobre a nota de corte. A aprovação depende dela? Isso, exatamente. A nota de corte, ela é um indicativo para o estudante de quão perto da vaga ele está. Então, tem a nota de corte que é divulgada dentro do período de inscrição, que é apenas um indicativo para saber se o estudante está próximo ou não daquela vaga. E tem a nota de corte final, que essa sim é a nota de corte que define os candidatos que serão aprovados e os candidatos que não serão aprovados naquela chamada. Então, a nota de corte é esse balizador entre o aprovado naquela chamada e o não aprovado. Ela é uma referência, né? Porque, querendo ou não, o Sisu recalcula diariamente essa nota de corte. Isso, no período de inscrição ela é essa referência. A nota de corte é calculada todos os dias, durante a madrugada e divulgada pelo dia seguinte completo. Então, o aluno já tem uma referência de quão próximo ele está ali daquela vaga. Mas, no último dia, quando as inscrições se encerram, a nota de corte, na verdade, é o delimitador entre aqueles que são aprovados, que tiraram nota maior ou igual a essa nota de corte, e os não aprovados, que ficaram com nota inferior a essa nota de corte. Por isso, não entra em pânico, sem desespero, né? Exatamente. Porque, às vezes, o candidato vai lá, olha a sua nota e vê que não vai conseguir entrar em nada, porque a nota de corte está altíssima. É por causa disso, né? Está recalculando, espera terminar todo mundo de se inscrever, que vai vir a final. Exatamente. E o aluno também pode simular em quais cursos a nota dele traria mais possibilidades dele ingressar. Falando nesse negócio de curso, tem curso à distância? Não. O SISU não oferta vagas para curso à distância e também não oferta vaga para aqueles cursos que exigem alguma prova de habilidade específica. Então, algum curso de música, por exemplo, que exija alguma prova prática, esses cursos não entram no SISU. O SISU e nem os cursos à distância, só curso presencial mesmo e sem habilitação específica. E para a gente encerrar, falar um pouco desses cursos ainda, lembrando que o candidato, ele pode trocar, escolher a opção que quiser durante o período da inscrição. Terminou, não pode trocar mais, né? Exatamente. Esse é um ponto muito importante e o estudante tem que estar muito atento a essa data. Durante o período de inscrição, ele pode alterar qualquer opção, qualquer modalidade, qualquer curso, qualquer turno, qualquer instituição. Mas a última opção dele, que vai ser registrada, vai ser dada lá no dia 24. Então, essa é que tem que ser a opção final dele. Então, o importante quanto se inscrever é também ficar atento à questão das matrículas, né? O período de se matricular, quando vai sair o resultado. Vamos ver então aqui em outra arte, qual vai ser, quando vão ser essas datas, né? Ali, da chamada regular, que é o resultado final, sai no dia 28 de janeiro. E aí, segue o período da matrícula, lista de espera. Vamos lá, vamos começar pelas matrículas, porque é muita informação. Como é esse período das matrículas? Então, o estudante que for aprovado nessa primeira etapa, ele tem do dia 29 até o dia 4 de fevereiro, para comprovar todas aquelas informações junto à instituição. Muita atenção a esse prazo também, porque se o aluno não comprova as suas informações, ele perde a vaga. E é só uma chamada para matrícula? É só uma chamada nessa etapa regular. O aluno pode ser chamado depois na lista de espera. E vamos lá, os documentos, né? No próprio site do MEC, a gente vai ter essas informações de quais são os documentos, ou o candidato tem que entrar em contato com a instituição para saber quais são os documentos? O próprio boletim do candidato já traz essas informações. Então, dentro do site do Sisu, no boletim do candidato, ele confere todas as informações referentes ao ato da sua matrícula. Tá. Ao ato da matrícula. Agora, a questão de local, quais são os procedimentos, o horário para ir lá fazer a matrícula, é na instituição? Isso, isso varia de instituição para instituição. Então, o aluno que for aprovado, ele precisa estar atento a esses locais em que ele efetuará a matrícula e qual o horário de atendimento da instituição. Lista de espera, o que é isso? Lista de espera, para aqueles alunos que não foram aprovados, nem na sua primeira, nem na sua segunda opção, na chamada regular, eles podem aderir à lista de espera. Então, se o estudante quiser continuar concorrendo, ele pode manifestar interesse, ou na primeira, ou na sua segunda opção, e o SISU, terminado esse período, que é o dia 4 de fevereiro, envia para as instituições, todos os estudantes, então, que estão interessados nas vagas que, porventura, não foram ocupadas. Então, a gente envia, o SISU envia para as instituições uma lista com os nomes dos alunos que têm interesse em ocupar alguma das vagas, caso ainda sobre alguma vaga que não tenha sido ocupada no processo seletivo regular. Mas lembrando que o candidato, ele tem que manifestar interesse, né? Ele tem que manifestar, sim. Não é automático. Não é automático. Se ele não manifesta, ele não participa do processo de lista de espera. E aí, enviou, ok, para as instituições essa lista de espera, o resultado sai aonde? Sai no SISU, sai na universidade? Não sai no SISU. O estudante que manifestou interesse, ele tem que ficar atento junto à instituição. Normalmente, as instituições divulgam isso em seus sites, divulgam isso, fixam a lista de espera em locais de grande circulação. Então, cabe ao estudante ficar muito atento em saber qual é a classificação dele na lista de espera e em saber quando, se ele vai ser ou não chamado para ocupar uma das vagas ofertadas pela instituição. O Diego Cavalcante, de Santos, né? São Paulo, ele tem mais uma pergunta. Vamos conferir. Após a primeira chamada, qual será o prazo para confirmar a participação na segunda chamada? Preciso obrigatoriamente escolher entre uma das duas universidades da primeira chamada? Isso. O estudante tem entre 29 e 4 para manifestar o interesse em participar da lista de espera. Só pode manifestar o interesse aquele que não foi aprovado nem na primeira nem na sua segunda opção. E ele necessariamente tem que optar entre a primeira ou a segunda opção para participar da lista de espera. Então, vamos lá. Vamos ver se eu entendi junto com todo mundo que está nos acompanhando. Nós temos três alternativas, né? Foi lá, tem a primeira e a segunda opção. Passou na primeira e na segunda, obrigatoriamente ele vai entrar na primeira. Passou na segunda, não passou na primeira, entra obrigatoriamente na segunda. Não passou nenhuma das duas, manifesta interesse na lista de espera. E na lista de espera ele pode escolher entre a primeira e a segunda opção? Perfeito, exatamente isso. Ótimo. Ok, manifestou interesse, aguardou, como você falou, tem que ficar atento lá na instituição para ver como está a questão da chamada, que é a convocação. É isso. São várias convocações? São, podem ser várias convocações. Então, a partir do dia 7 de fevereiro, a instituição divulga quais são os convocados daqueles que manifestaram interesse na lista de espera. Então, a instituição, para ocupar suas vagas, pode fazer duas, três, quatro, cinco convocações dentro desses candidatos que manifestaram interesse. Por isso, é muito importante que o candidato esteja atento ao site da instituição, esteja atento às informações que a instituição divulga para saber se ele é o próximo, se ele já está sendo chamado naquela etapa da lista de espera da instituição e efetuar a sua matrícula. E para quem não conseguiu nada disso, digamos assim, não passou nem no primeiro, nem segundo e também não deu certo na lista de espera, não entre em pânico, né? Essa nota pode ser aproveitada futuramente, a nota do Enem. Exatamente. A nota do Enem ainda é uma nota que pode ser utilizada no ProUni e no FIES. Então, caso o estudante não tenha conseguido o acesso ao ensino superior pelo SISU, ele ainda pode conseguir uma bolsa pelo ProUni ou ele pode conseguir um financiamento pelo FIES. Isso quer dizer, então, que quem se inscreveu no SISU pode também concorrer ao ProUni, se não usou as notas no SISU. Pode. Ele só não pode fazer matrícula caso ele seja aprovado em ambos. Então, se ele for aprovado tanto no SISU quanto no ProUni, ele opta entre qual a melhor alternativa para ele. Isso também vale para quem já está cursando o ensino superior, fez SISU, passou, aí ele tem que sair do curso para ir para o SISU. Exatamente. É uma lei de 2009, a 12.089, que proíbe que estudantes cursem dois cursos de graduação simultaneamente em instituições públicas. Então, ele pode tranquilamente prestar o SISU agora em janeiro, mas caso ele seja aprovado e já seja aluno de alguma instituição pública, ele tem que optar. Ou encerra o seu vínculo na instituição antiga, ou ele não se matricula no curso que ele acabou de ser aprovado. Tiago, são 20 anos de SISU, né? Qual é o balanço que você daria para a gente encerrar? Olha, a gente considera o SISU uma ferramenta que trouxe muita facilidade para acesso ao ensino superior dos estudantes, principalmente aqueles que não tinham aquelas condições de viagem, de hospedagem e de pagamento mesmo de taxa de inscrição em cada um dos vestibulares que esse estudante gostaria de concorrer. Portanto, o nosso balanço é extremamente positivo. Hoje a gente tem 128 instituições, 59 universidades federais, 36 institutos federais e 32 estaduais e municipais. Ou seja, é muita opção, é muita possibilidade gratuita para os estudantes. Tiago, muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado, eu que agradeço e desejo a todos os estudantes muito boa sorte. E para mais informações tem o site, né? Claro, mas qualquer, todas as informações necessárias estão dispostas no site do MEC e no site do SISU. Muito obrigada novamente, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, até uma próxima, obrigado. Não perca essa chance, inscreva-se no SISU e faça uma escolha consciente do curso que quer levar para a sua vida profissional. Assim a gente termina nosso programa de hoje. Obrigada pela companhia e até a próxima!